Assinale a alternativa que apresenta o valor em unidade de área da área achurada. Sabe-se que a figura foi feita levando em consideração as medidas de 1 quarto de circunferência de raio igual a 2 unidade de comprimento. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Geometria, tá? Geometria, técnica R, diz o quê para a gente? Áreas. Isso daqui é de áreas, beleza? Áreas, beleza? Áreas. E nesse caso, galera, o que acontece aqui? Essa área achurada, anota o que eu vou falar para vocês. Na maioria das questões de área achurada, você faz pela exclusão, tá bom? Olha aí, ó. O Andrews, que notícia maravilhosa. Show de bola. Daqui a pouco eu vou botar de novo. Parabéns, irmão. Tamo junto, hein? Ó. Se embora. Galera, ele diz que o raio é 2. Então, o que eu vou fazer? O raio é 2. O raio é isso aqui, 2 e 2. A área achurada, a achurada é pintada, tá? A área achurada vai ser a área do círculo dividido por 4, porque é um quarto do circunferência, tá? Menos a área daquele triângulo formado ali, beleza? Não enxerguei, Renato. Ó. Geralmente, para você encontrar a área achurada, você vai pela exclusão. Você vai pegar a área de um quarto do círculo, que é isso, menos essa área aqui. Você chega lá, tá bom? Esse triângulo. Você, para chegar nessa pintada, você pega a área desse semicírculo, aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo. E tira essa parte de dentro. Aí você chega lá fora. Se eu tirar, vai chegar lá fora. Show? Então, vamos lá. Vem comigo, família. Vamos achar a primeira área do círculo e dividir por 4. Vamos lá? Como é que é a área do círculo? πr² sobre 4, bem, nesse caso, né? Como é que é a área do círculo? πr². Então, vai ficar π vezes... Qual é o raio, galera? 2² divididos por 4, beleza? 2² dá 4. Então, isso é π vezes 4 sobre 4. 4 com 4 vai embora. Então, isso fica π. Então, a área do círculo sobre 4 vale π. Maravilha, maravilha, maravilha. Já cheguei lá. Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou achar a área do triângulo. A área do triângulo. Então, vamos lá. A área do triângulo, galera. A área do triângulo. Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. No triângulo retângulo, que é esse caso, você pode fazer cateto vezes cateto sobre 2. Então, você pode assumir que é base e altura. Então, vai ficar 2 vezes 2 sobre 2. Show? Vai embora. Então, isso daqui dá 2. Maravilha. Então, como é que vai ficar a área achurada, galera? A área achurada. A área achurada vai ser a área do círculo sobre 4, que vale π, menos a área do triângulo, que vale 2. Então, como é que é a área achurada? π menos 2. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória na letra D, com o método MPP. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais 4 bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais 6 meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.